Olá, seja muito bem-vindo, sou o professor Ivan Claudio Guedes e nesta rápida aula eu vou responder a pergunta aqui da Maria Mendes que quer saber como numerar o TCC, o seu trabalho, colocando números romanos e as páginas referentes aos elementos pré-textuais em números romanos fazendo a distinção dos pós-textuais com os números arábicos. Então, Maria Mendes, muito obrigado pela sua dúvida, isso é bacana porque faz também buscar outros elementos e está aí, é bem simples. Eu vou apresentar um TCC hipotético, então aqui nós temos a capa, a folha de rosto, a folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, abstract, lista de figuras, sumário e a introdução. Então, aqui ele vai começar como números arábicos e daqui para trás números romanos. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiro, a capa nós não contamos, então aqui o que eu vou fazer? Eu vou no layout da página, quebra, próxima página. Então, eu gosto de trabalhar com isso daqui, eu aperto aqui para ele mostrar, então observe que aparece aqui quebra de sessão, próxima página. Aqui ele desceu, eu vou apertar o delete para ele subir novamente. A página, a capa nós não contamos. O número, então começa aqui com o número 1. Aqui eu vou inserir como número 1. Então, eu vou inserir número de página, formatar número de página. Ele vai começar normal, iniciar em 1, só que eu quero, aqui que eu vou escolher, eu quero números romanos, letra maiúscula ou minúscula, tanto faz. Eu vou colocar letra minúscula, você pode colocar letra maiúscula. Ok, vamos lá inserir o número de página, eu quero ele no início, o canto superior direito está aqui. Bom, observe que ele também apareceu aqui em cima, aliás, ele apareceu inclusive com a outra formatação. Mas o que eu vou fazer? Desvincular da anterior e deleta essa daqui. Pronto, clica fora duas vezes. Deixa eu tirar esse mostrar tudo. Aqui não tem número de página, aqui aparece página 1, página 2, página 3, página 4, página 5, página 6, página 7, página 8, página 9, página 10. Opa, aqui ele tem que entrar com um número arábico. Então, clica aqui, clica na página superior, novamente eu vou em layout da página, quebra, próxima sessão, vamos ver se deu certo. Aqui, quebra, próxima sessão, eu venho aqui e deleto esse espaço. Bom, vou clicar aqui, vou clicar aqui, é importante você desvincular da anterior, tá? Então, desvinculei ele, então ele vai entender que é um arquivo diferente. Deleto, vou clicar fora, ele não mexeu aqui em cima, ele continua com essa numeração em números romanos. Agora eu venho aqui, novamente, inserir número de página, formatar número de página, e eu vou iniciar em, peraí que eu esqueci onde parou aqui. Então, ele vai começar da página 10. Inserir, formatar número de páginas, iniciar em 10, só que agora eu quero, aqui, números arábicos, ok. Inserir número de página no início da página, página 10, já está desvinculado, clica fora, deixa eu clicar aqui. Pronto, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, página 8, página 9, e aqui 10, e aí segue 11, 12, 13, é isso. Então, tem segredo, simples, qualquer dúvida, escreva. Agradeço muito pela sua dúvida, a partir das dúvidas que vocês levantam, que eu posso ir construindo outros vídeos. E é isso aí, espero ter ajudado. Clique em gostei, se inscreva no canal, conheça os outros vídeos da série de metodologia de pesquisa e outras séries que eu tenho disponibilizados. Espero ter ajudado, um forte abraço e até o próximo. Conheça os diversos vídeos que temos aqui no canal. Navegue pela playlist e procure pelos assuntos que te interessam. Aqui temos vários vídeos sobre geografia, plantão de dúvidas, educação e pedagogia e metodologia da pesquisa. Não se esqueça que, após se inscrever no canal, é importante que você clique aqui e clique em enviar para mim todas as notificações deste canal. Assim, toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você vai receber a notificação no seu smartphone ou por e-mail. Um forte abraço e até o próximo.